E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um unboxing, primeiras impressões de mais uma caixa de som e essa é top, viu galera? Já tem um tempo que eu estava querendo fazer análise deste modelo e agora está em mãos, graças a um amigo que mandou aqui para o canal para a gente estar fazendo a análise, mas depois eu vou devolver para ele. Valeu João! Bom, está aqui em mãos a Element T6 Max. A Tronsmart, galera, todo mundo aí já conhece, sabe que entrega uma boa qualidade sonora e tem um ótimo custo-benefício. E essa aqui tem um design diferentão, né? Mas essa daqui eu garanto para vocês que vocês vão se surpreender. Então, vem comigo e vamos fazer o unboxing juntos. Vamos conhecer mais uma Tronsmart aqui no canal. Já fiz a análise de vários modelos, pessoal. E em breve eu quero fazer a análise de todos, assim que puder. Quero trazer aos poucos para vocês ficarem atualizados. Recentemente a Tronsmart lançou a Splash, uma bem pequenininha, bem portátil. Assim que eu tiver a oportunidade, vou estar comprando, trazendo aqui para o canal também. Ela tem um bom custo e pelo que eu vi, também entrega uma boa qualidade sonora. E galera, este modelo é bem diferentão. Olha só, que legal. Muito bacana, né? Eu gosto das caixas de som que tem esse design diferente, um design, digamos que próprio, né? Então, acaba que fica legal, sai daquela mesmice, digamos assim. Então, essa daqui, pessoal, é a Element T6 Max. Vou falar aqui as principais características que está escrito na caixa para a gente estar conhecendo o produto, né? Aqui, galera, está escrito que ela tem o som de 60 watts de potência com alta tecnologia. Ela tem aqui a tecnologia com um balanço de áudio equilibrado. Ela tem a certificação IPX5, digamos que é contra respingos e jatos de água. Ela não pode estar mergulhando. Tem a tecnologia NFC para você estar fazendo a conexão. Se o seu celular tiver essa tecnologia, você só vê, encosta na caixa de som, faz a conexão super rápido. Ela tem o som 360 graus. Como ela é bem gordinha e ela é bem pesada, viu, galera? A caixa aqui já dá para ver a qualidade que tem o produto, né? Aqui estamos tratando de um produto de boa qualidade e com preço muito acessível. Então, ela é bem gordinha e ela distribui o som 360 graus. Ela tem a bateria, segundo a Tronsmart, com duração de até 20 horas. Ela tem assistente de voz para você estar chamando, caso seja o Google ou a Siri. Ela tem aqui o suporte TWS, que dá para você estar pareando com outra T6 Max. Tem que ser o mesmo modelo, pessoal. Ela tem equalizadores, efeitos de equalizadores, que está falando aqui. Está tudo em inglês, galera. Estou tentando traduzir aqui para vocês. Ela tem um design bem diferente, como eu falei para vocês. Um design elegante, que mostra até uma estante com uma TV aqui, para se caso você quiser conectar na sua TV e usar ela como se fosse um soundbar. Então, tem como. Também notebook, computador, dá para você estar pareando nela via Bluetooth, né? Ela também tem aqui os botões dela, é touch, pelo que está falando aqui. E o tipo de recarregamento da bateria é o tipo C, o mais atual. Show de bola. Então, ela é bem, digamos que moderna, né? O design dela, touch, com várias funções. Essa daqui promete, viu, pessoal? E a caixa dela, olha só que bacana, galera. Ela divide, pelo jeito aqui, em duas partes. Tem uma tampa aqui. Vamos tirar ela. Nas laterais, para vocês verem, apresentando a embalagem. A parte de trás, nessa outra lateral. Na parte de cima. E aqui, na parte da frente. Está aí, pessoal. Lacradinha. Vamos tirar ela da caixa e vamos conhecer. Fazer também a demonstração de áudio, né? E vamos mostrar aqui a construção deste modelo. Vamos ver como é que abre aqui. Ah, é desse jeito mesmo. Uau! Que legal! Olha aqui, pessoal. Bem diferente, né? Essa parte aqui é grudada. Não sai. Vamos deixar aqui de lado. Pô, que legal, cara. Olha o peso disso. Que chumbo. Aqui no canal, para quem acompanha, sabe também. Eu sempre falo. Caixas de som tem que ter peso, galera. Tem que ter peso. Senão, somente carcaça. Não vai entregar uma boa qualidade sonora. Então, se ela tem peso, pode saber que a construção dela é legal. E então, pode saber também que ela entrega uma boa qualidade sonora. Agora, galera, essa caixa de som, eu estava me esquecendo também. Ela eu comprei para o meu amigo aí, o João, pelo site da AliExpress. Só que eu tomei uma taxa, galera, absurda. Foi mais de 300 reais. Acho que foi 319, 316. É porque eu compro tanta coisa que, às vezes, eu esqueço até as taxas. E é taxa em cima de taxa. Então, eu tomei uma taxa absurda de 316 reais, eu acho. E a caixa de som custou um pouco mais de 500 reais, 400 e pouco. Então, galera, tomei uma taxa altíssima. Eu acho que é por conta do peso, galera. Essa caixa de som, como ela é pesada, a alfândega bateu o olho e falou, hum... Aí tem uma coisa que é de valor. Então, a gente vai dar uma taxinha para esse cara aí. E aí, veio essa taxa altíssima, infelizmente. Mas, mesmo assim, galera, essa caixa de som, se eu for comprar no Brasil, ela é mais ou menos acima de 900 reais. Dependendo da promoção que você pega, pega por 850. Mas, nessa data que eu estou postando, ela está acima de mil reais. Em uma loja, dependendo da loja, se você for comprar, a loja confiável está acima de mil reais. Então, com as taxas e o preço que pagou na caixa de som, está saindo em conta ainda. Foi uma ótima compra. Mas, se não tivesse tomado a taxa, ou se fosse uma taxa um pouquinho mais baixa, seria melhor. Mas, mesmo assim, está valendo a pena. E, para quem quiser estar comprando, vou deixar o link na descrição e vou deixar também um cupom de desconto para você estar comprando aí. E eu consegui um cupom muito legal. E esse cupom é limitado, galera. Pode ser que, na data que você estiver vendo o vídeo, o cupom não está funcionando mais. Então, se você gostou, já corre lá, já adquire a sua Tronsmart. É sem erro. Você pode estar comprando, pois entrega uma boa qualidade sonora. Bom, galera, apresentando aqui o design. Olha só que legal, galera. Ela é muito pesada. Olha só que show. Deve ter uma construção aqui sensacional. Na parte de cima aqui, ela é em metal. Temos aqui, Tronsmart. Na parte de baixo, galera, ela tem um tecido. Uma construção muito bacana. Show de bola. Na parte de baixo, ela é emborrachada. Aqui é borracha. Na hora que estiver tocando as músicas, dependendo do grave, ela não andar. Mas ela fica bem apoiada por conta da borracha. Ela gruda mesmo. Então, muito bacana. Na parte de cima, temos aqui, ó, esse plástico. Vamos tirar. Olha só que legal, galera. Olha só que linda. Muito bonita mesmo. E aqui, ela é tote, né? A gente vai ligar ela aqui. Vou ver como que liga. Ela é muito diferente. Então, tá legal. Nas laterais, como eu falei pra vocês aqui, é em tecido. Aqui na parte de baixo, temos uma portinha. Ela é bem vedada por conta da certificação IPX5 contra respingos de água. Então, aqui temos o botão, acho que é liga e desliga. Temos a entrada para recarregamento da bateria, no tipo C. Aqui temos uma outra entrada, que eu não tô sabendo o que é isso. E temos uma entrada auxiliar. Galera, esse é o unboxing, primeiras impressões. A gente tá conhecendo o produto juntos. Na análise completa, eu trago tudo bem detalhado pra vocês. Todas as entradas, todas as funções. Mostrando tudo bem mais detalhado. Então, a gente tá conhecendo juntos. É, esse daqui na parte de trás. Mas vamos ver se era aqui que liga, galera. Já vou apertar o botão. É aqui mesmo. Olha só. Fez um aviso sonoro. Olha que linda, galera. Olha aqui. Olha só. Olha que brilho aqui na parte de cima. Era touch. Muito bacana, né? Já mostra aqui a conexão NFC, se caso você quiser estar pareando. Já mostra aqui também o botãozinho pra... O botão não. O símbolo pra se caso você quiser estar chamando assistente de voz. Tem uma luzinha azul piscando. Tá piscando em azul é porque está esperando fazer a conexão via Bluetooth, né? Tem aqui a conexão... O símbolo do Bluetooth. Tem também a conexão aqui, ó. Liga e desliga. O símbolo, né? Eu acho que é. E aqui pra aumentar e diminuir o volume. Olha só que diferente, galera. Você vai tocando. Vai ascendendo as luzinhas brancas aqui, ó. Aí ela vai aumentando e diminuindo. Muito diferente. Mas que charme, né? Que design, né, pessoal? Gostei pra caramba. Bom. Show de bola. Vamos ver o que vem aqui, né? Não esqueci de apresentar o restante das coisas. Aqui dentro desse pacotinho vem o manual de instruções, termos de garantia. Temos aqui também apontar o QR Code. Acho que tem o aplicativo também da Tronsmart, né? E o manual de instruções. Deixa ele aqui de lado. Depois eu vou dar uma passadinha nele. Estudar sobre a caixa de som. E trazer pra vocês aí tudo mais detalhado. Vamos ver o que vem mais aqui? Olha que legal, galera. Ela vem até uma sacolinha. Não sabia. Que show. Por isso que eu falo, pessoal. A qualidade é sensacional e um preço muito acessível. Temos aqui, ó. Tronsmart, escrito. É meio que emborrachado. Olha só que bacana. Qualidade muito boa. Aqui você coloca a caixa de som, caso queira transportar, né? Fecha aqui e leva ela dessa maneira. Muito bacana, né? E aqui temos também o cabo auxiliar P2-P2 de 3,5mm. E aqui o cabo de recarregamento da bateria no tipo C. Olha aqui. Do outro lado, USB para você estar conectando na fonte. Ou então notebook ou computador, né? Para recarregar a bateria. Um cabo de boa qualidade. Até longo também. E não vem mais nada dentro da caixa. É isso, galera. Agora eu vou fazer a conexão. E vamos fazer a demonstração de áudio. Você que quer fazer uma melhor análise, Recomendo que utilize fones de ouvido. Muito bem, pessoal. Tronsmart T6 Max conectada. E conheça essa incrível qualidade sonora deste modelo, pessoal. Caraca. Música 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 Se inscreva no canal Caraca, velho Essa daqui é impressionante, galera Mais uma caixa de som aqui, olha que sensacional Os graves dessa caixa de som são muitos profundos, galera É muito profundo É uma qualidade sonora muito boa Pra quem gosta de grave mesmo Essa daqui é uma ótima opção, galera Sensacional, a qualidade sonora espetacular E olha, galera, tava em 50% do volume É isso aí Na análise completa eu trago pra vocês mais, é No 100%, né, mais detalhado Mostrando todas as funções Agora eu vou colocar pra carregar Deixar ela ali mais ou menos 8 a 10 horas É legal você fazer isso Sempre na primeira recarga da caixa de som Antes mesmo de utilizar Aqui é apenas um teste rápido Então assim é que eu termino de fazer a demonstração de áudio Pra vocês aqui rapidinho Já coloco na tomada pra ela ficar com a bateria show de bola Então, primeira carga É sempre bom deixar um pouquinho a mais aí E galera, sensacional O design dela, gostei pra caramba A tecnologia diferente, né Aqui na parte de cima Touch Graves incríveis Já dá pra ver aqui Que ela tem um grave espetacular Mesmo em 50% Já deu pra ver aqui Ela provavelmente não vai distorcer no volume máximo Já dá pra ver aqui a construção, né O peso que a caixa de som tem Sensacional, galera Essa daqui eu já posso falar pra vocês Desde o unboxing e primeiras impressões Que é um ótimo custo-benefício A Tronsmart não tem erro Tronsmart, Anker, Som de Core São marcas aí com ótima qualidade Qualidade excelente E pra quem quiser estar comprando Link na descrição E em breve estarei fazendo review Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra você ser notificado todos os dias Aqui sempre tem vídeo novo Produtos lançamentos Que acabaram de lançar Vídeos exclusivos Que eu procuro estar trazendo primeiramente Aqui no canal Produtos com ótimo custo-benefício Assim como este modelo Você encontra aqui no canal Jeff Recomenda Então, confere aí se você está inscrito E clica no botão vermelho Siga o canal nas redes sociais No Instagram, Facebook, TikTok e Twitter Por lá também sempre posto novidades Pra vocês ficarem atenados Nas novidades que eu postar aqui no canal Obrigado por ter ficado até agora Um abraço E fui!